O homem, uma máquina, uma besta enjaulada! Você é doido mano, o mestre é muito melhor, é dribleza do mundo! Toda hora mexe e pega, bora que o mestre é dribleza do mundo! Vai vai, vai vai! O Cristiano não para! Ele não para, ele marca, ele só mete goleada! Ele não para, ele marca, ele é uma besta enjaulada! Vai vai, vai vai! Vai vai, vai vai! Ta igual o prestígio! É o rei da tiempio! Ta igual o prestígio! É o rei da tiempio! Ta igual o prestígio! É o rei da tiempio! Vai vai, vai vai! Tiiih! Vai vai, vai vai! 10 mil graus! E é muita fagada! Vai vai, vai vai! Tiiiih!